Já teve algum caso que foi um mistério, que você achou que era só botar o eletrodo ali e tal, tudo certo, e tinha algo a mais, alguma coisa desconhecida acontecendo? Ou é sempre muito previsível? Não, sempre. Tem mistério, mas a gente tem que estar preparado para os mistérios. Então a gente sabe o que é mais provável, o que é menos, o que é menos, o que é menos. E quando alguma coisa acontece fora do script, você tem que conseguir entender para ajustar a sua conduta. Mas teve algum que quebrou a cabeça? Um mistério completo, absoluto? Ah, de vez em quando tem, em qualquer área vai ter. Só que a gente se cerca de informações para isso não acontecer, né? Teve algum caso específico que teve que quebrar muito a cabeça para entender? Ou tudo segue um padrão de equilíbrio, assim? De vez em quando você tem uma pessoa com algum tipo de sintoma que não está batendo com aquela anatomia. Como assim? Ou então, eu tenho uma dor na mão que não era para eu ter, porque a mão está boa. E aí você trata a dor crônica e não melhora. E aí você fala, não, peraí, será que tem algum elemento, por exemplo, psicológico que está alimentando essa dor? Às vezes a pessoa deu um tapa em alguém e aí a mão ficou vinculada a um tipo de informação psicológica que pode estar perpetuando a dor. Por exemplo. Isso pode acontecer. É raro o que eu estou falando, né? Sim, é. Mas é, você, quando você quebra a cabeça, você para, estuda, vê um artigo, vê alguma coisa que alguém publicou nova, vê se tem alguma novidade, vai até ali, entendeu? E eu, pelo menos, a gente não desiste, a gente vai até encontrar uma resposta e muitas vezes a resposta vem, é do estudo, né? Não é muito, eu já falei isso, acho que lá com o Fermento, não é que nem o House, que sentavam numa sala, você via? Sim, eu assisti. Aquela seriada do médico, né? Que ele era, tipo assim, o gênero da medicina, ficava jogando uma bolinha na parede, andando com a bengalinha dele, ponto, bingo, não é assim. É assim pra você bolar um anúncio de propaganda, pra você inventar uma música, pra você, enfim, criar uma coisa em outro sentido. Mas na medicina não pode ser assim. Pega o livro e vai estudar, pega um livro mais profundo, pega um livro de outra área, conversa com outro colega de outra área, vê se ele consegue ter uma visão diferente. É buscar, a informação tá ali pra você buscar, não é a inspiração, entendeu? É, não tem espaço pra criatividade na medicina? É, tem, mas você só consegue ser criativo na tela que você pinta se tiver cor pra você pintar, né? Sim. Então o médico tem que saber as cores. Não é que nem o House, que pegava um pincel e vinha a cor do céu, entendeu? Então, a criatividade mesmo na arte é assim, né? Você tem que ter, o que é criatividade? É um tipo de padrão de atividade cerebral que integra muitas áreas diferentes ao mesmo tempo. E distintas, antagônicas às vezes, né? Exatamente. O padrão de funcionamento do cérebro durante um ato criativo, ele é um monte de áreas funcionando ao mesmo tempo, de redes funcionando ao mesmo tempo, de modo relativamente coordenado, entendeu? Você sai um pouco daquele padrãozinho, daquele automático, mas você não pode se desconectar completamente. Então, eu tinha até uma professora de música, a Michelle, eu sempre falo isso pra ela. Ela me falou um negócio maravilhoso sobre criatividade e pra mim sobre a vida. É que quando você cria, você tem que respeitar o que existe e inovar um pouquinho. Se você vier com uma coisa completamente diferente, ninguém te ouve. Também se você vier com o mesmo que já conhecem, tudo bem, já sabemos isso aqui. Então, você tem que entender bem o que existe pra conseguir tocar as pessoas que conhecem aquilo num ponto e trazer alguma coisa ou não pra falar assim, olha, isso era tão óbvio, né? Então, pro médico, você tem que entender bem o que existe, muito bem o que existe. Então, tem atividade do ponto de vista criativo que você tem que ter um cérebro pronto pra ficar buscando informação e achar uma solução pra aquele problema. Mas se você não tiver informação em você, amigo, não tem onde você buscar. Então, o médico bom, ele tem que estudar muito pra ter muita informação e ter experiência, conhecer casos, pra ancorar essas informações bem no cérebro e ter onde buscar na hora que a coisa aperta, entendeu? Então, quando eu fui lá pra fora, fui pra construir a base pra depois ser criativo, né? Eu fui lá ver um monte de casos pra saber como funcionava, saber as variações e quando chegar aqui lidar com uma dificuldade, eu ter uma bagagem pra olhar e falar, não, deve ser isso, né? É isso. Então, existe a criatividade como uma ferramenta que vem depois de você ter o conhecimento. Porque a medicina, ela é muito técnica, entendeu? A parte criativa, humana, que é fundamental, é pra você acolher alguém, entender o que ela tá querendo dizer, abraçar, tentar traduzir o jeito que aquela pessoa tá se queixando. Mas na hora de tomar a decisão, tem que ser uma decisão baseada em condutas que estão fundamentadas, científicas, e você tem que ter um repertório grande dessas condutas, um conhecimento grande dessa ciência, pra poder oferecer pra aquela pessoa, humanitariamente, coisas que você sabe que funcionam melhor e não deixar pra só na mão. Mas o maluco é que todo esse conhecimento, né, que é necessário que tu tenha pra poder ser criativo, também foi criado por pessoas criativas, né? Porque não tem a história do cara, o primeiro cara, o cara que inventou a anatomia, o cara que inaugurou, que começou a entender isso, ele roubava corpo enforcado da cidade e levava pra casa pra dissecar aquele negócio e entender e dava os nomes dos negócios. Então, isso exige, nessa época, exigia uma criatividade imensa do cara de querer entender e bolar aquela... Porque ele tinha que montar, puta, era um maluco, tem um livro que eu tava lendo sobre isso, ele tinha que montar, porque às vezes ele pegava um corpo que não tinha tal osso e osso-osso lá, sei lá. Aí ele pegava o do outro que tinha e ele tinha que botar aquilo numa mesa e montar aquele esqueleto lá pra entender como cada um funcionava. Então, nessa época, o cara teve que ter uma criatividade também, né, pra sair da caixa e bolar uma outra coisa, né? Porque ele tinha que ser capaz de ver um osso e, baseado nas informações que ele já tinha, ficar buscando pra saber, assim, com qual parte que isso bate mais. Então, a pessoa que só tem a informação, mas não tem essa predisposição, essa dedicação de buscar criativamente, ela não vai conseguir propor novos modelos. Mas na medicina, você usa muita criatividade pra propor hipóteses, propor modelos, e aí você tem que testar esses modelos. Então, o pesquisador, ele tem que ser criativo pra propor um modelo, pra observar um fenômeno e imaginar um jeito daquilo que tá funcionando. Ele tem que imaginar uma historinha que conta aquilo que tá acontecendo. Mas aí, ele imaginou. Então, só começou. Agora ele vai ter que testar. Ele vai fazer experimentos organizados pra ver se o que ele imaginou acontece. E esse experimento já é uma coisa, por mais que a técnica pode ser criativa, a essência dele é muito dura, né? É colocar a prova mesmo. Já que isso aí funciona, então vamos testar. E ver se funciona. Pode ser muito criativo, muito bonito, pode ser romântico, mas se não funcionou no teste, você não usa, entendeu? E a gente sofre muito com isso na medicina, de propostas criativas que ainda não foram comprovadas, ou que já foram descreditadas, que ficam circulando, e as pessoas querendo usar num desespero porque estão sofrendo, e a gente tenta nem explicar que, calma, a gente também queria usar, mas é porque já provou que não funciona, ou é perigoso usar porque a gente não sabe se funciona. Então, você tem que ser criativo o suficiente pra usar a criatividade pelo seu amor humanitário e aplicar o que funciona, e não pra você tentar reinventar a roda, vendo nisso algum tipo de oportunismo. Então, você tem que ser criativo o suficiente pra usar a criatividade pelo seu amor humanitário.